Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade, quarta-feira, dia da gente comentar alguma novidade aí que chegou nas lojas, nos serviços de streaming, né? Hoje eu vou falar sobre o melhor disco nacional de 2019, que na verdade é de 1997. Eu estou falando de Todo Veneno Vivo, da Cássia Ehler, esse CD duplo nasceu do registro de três shows da Cássia, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro de 97, no Teatro Rival, aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia. No início daquele ano de 97, a Cássia lançara o disco Veneno Antimonotonia, produzido pelo Ali Salomão, com 14 músicas do repertório do Cazuza. Eu me lembro que quando anunciaram esse disco, automaticamente ele se transformou em um dos lançamentos mais aguardados daquele ano. A Cássia estava exploradaça, né? Muito por conta da gravação de malandragem do Cazuza e do Frejá, em seu disco homônimo de 1994. E automaticamente a Cássia meio que se transformou numa porta-voz da obra do Cazuza. Então, quando o Veneno Antimonotonia foi anunciado, meio que era uma progressão natural da sua carreira. Parecia que naquele momento nenhum outro cantor ou cantora que não a Cássia teria tanta autoridade moral para lançar um songbook do Cazuza. E o disco saiu, fez sucesso, vendeu bem. A Cássia deixou a sua marca em cada uma daquelas 14 faixas, como Todo Amor Que Eu Vê Nessa Vida, Só As Mães São Felizes, Ponto Fraco, Bete Balanço, etc. Gravando um tributo respeitoso à obra do Cazuza, mas ao mesmo tempo meio que saindo do óbvio. Tanto na escolha da maioria das canções, quanto nos arranjos, na interpretação também. E o passo seguinte foi a turnê, naturalmente. E eu estava lá na estreia. Ela fez dois finais de semana no Canecão. Bons tempos, né? Que os artistas faziam temporadas e ainda mais no Canecão. E eu vi duas vezes. Me lembro que no segundo eu encontrei, falei com o Dado Vila-Lopes pela primeira vez. Aqui, tem o ingresso até hoje, ó. 3 de agosto de 97, o autógrafo. E o show foi uma catarse. Tá certo que a gente tem o costume de usar muito essa palavra, catártico. Nos dias de hoje tudo é catártico. Até reunião de condomínio pode ser catártica. Mas no caso desse show, o adjetivo é merecido mesmo. Foi uma pedrada, uma porrada. A outra face do Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo, de 1999. E do Acústico MTV, de 2001. Nesse show aqui, a Cássia está em sua essência. Do jeito que eu desconfio que ela gostava de ser mesmo. A Cássia era isso aqui. Não cantando, sei lá, Edith Piaf, com uma orquestra de cordas. E uma recordação forte que eu tenho daqueles shows no Canecão era o público mais velho sentado na primeira fila e a Cássia bebendo água e depois cuspindo água na plateia. Muita gente foi embora no meio do show. Apesar de ter sido uma atitude talvez desagradável, eu acho que o Cássia aprovaria. Tanto que em alguns shows da semana seguinte no Canecão, a produção retirou as mesas e deixou a pista livre para as pessoas ficarem em pé. E o show era muito impressionante mesmo. A Cássia com uma presença absurda de palco, quase que encarnando o Cazuza. A banda era das melhores que eu já vi em cima de um palco aqui no Brasil. Cezinha na bateria, o Fernando Nunes no baixo, o Lan Lan na percussão, Lúcia de Oliveira e Valtinho Vilaça nas guitarras e nos violões. No repertório, eles destrincharam todas as 14 músicas presentes no disco de estúdio, Veneno de Monotonia, e mais algumas surpresas. E eu me lembro que quando eu li na coluna que o jornalista Mauro Ferreira, sempre citado aqui no canal, ele tinha uma coluna no jornal Carioca o Dia, lá nos anos 90, e quando ele anunciou o lançamento desse show em CD, eu acho que eu fiquei uns três meses só pensando nisso. Numa época pré-DVD, pré-YouTube, eu mal podia acreditar que eu poderia escutar aquele show tão sensacional novamente. Aí só o CD, intitulado Veneno Vivo, e foi uma enorme decepção, decepção total. Se eu escutei ele quatro vezes na minha vida, foi muito. Eu não gostei do som, achei sem peso, e pior, eles mutilaram o repertório, né? Só sobraram 14 músicas do show original, e pior, algumas das que eu mais gostava ficaram de fora. E agora, com muita surpresa, ainda mais levando-se em conta que as gravadoras não costumam dar muito valor aos seus arquivos, aos seus baús, né? Saiu o show completo, Todo Veneno Vivo, tem as 24 músicas apresentadas no show do Teatro Rival, embora nos shows do Canecão me lembre nitidamente da Cássia Cantando Malandragem, mas eu acredito que tenha saído do repertório, já que não consta aqui no CD. E tá tudo na ordem, e melhor ainda, com um som sensacional, mixado pelo Ricardo Garcia, que, aliás, participa do show Tocando Violão de Nylon em Nós, Billy Negão, e na dobradinha, Dobradinha Miss Penas, Dioraba Dio, e Soiguitano. E o bom desse CD com o show completo é que agora, finalmente, a gente pode escutar Brasil, né? Abertura arrasadora, com a Cássia lá, atacando no cavaquinho, em sua versão completa, com a citação de São Coisas Nossas, do Noel Rosa, que ficou ausente do Veneno Vivo, de 98. Podemos escutar também o final arrebatador, com Pro Dia Nascer Feliz, e as citações lá de Satisfaction e Let's Spend The Night Together, dos Holy Stones. Eu me lembro no Canecão, que nessa música a Cássia descia do palco e ia cantar com os fãs na arquibancada lá do Canecão, na arquibancada lateral que tinha lá. Eu me lembro muito dela também fazendo essas citações aqui dos Holy Stones no show de abertura dos próprios, naquela noite memorável que ainda teve Bob Dylan na Praça da Apoteose, aqui no Rio. E aqui a gente também pode escutar a versão super funkeada de Bete Balanço, também relembrar outras grandes interpretações, como as de Primeiro de Julho e Geração Coca-Cola, do Renato Russo, Vida Bandida, do Lobão, Todas as Mulheres do Mundo, da Rita Lee. Enfim, demais mesmo. Grande surpresa o lançamento desse disco, poder reviver momentos tão especiais da música popular brasileira. Bom saber também que a Universal, a gravadora Universal, está atenta aos seus arquivos. Eu fico imaginando a quantidade de shows que não existem por lá e que nunca foram lançados ou que foram lançados de forma incompleta, né? Acho que eles poderiam aproveitar a onda e fazer a mesma coisa com o show, sei lá, por exemplo, O Tempo Não Para, do Cazuza, lançando registro em sua íntegra num CD duplo, igual esse aqui da Cássia Elia. E, acima de tudo, é que esse lançamento sirva de estímulo para que herdeiros, músicos, se conscientizem da importância que isso aqui tem para os seus fãs, né? Que eles deixem as diferenças de lado e façam coisas desse tipo acontecer.